O Supremo Tribunal Federal é que deve dar a palavra final sobre um recurso que pede a regulamentação de obras em braile. O Ministério Público Federal entrou com uma ação para que a União baixe regulamento que obriga as editoras a publicar uma cota de todas as obras em braile, de acordo com a lei 4.169 de 1962. A ideia é aumentar o acesso de pessoas com deficiência visual às publicações. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região afirmou que o pedido das cotas em braile viola o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Além disso, desrespeitaria os princípios constitucionais da ordem econômica e da livre concorrência. Ao analisar o caso no STJ, o relator ministro Herman Benjamin reconheceu que o recurso não poderia ser julgado pelo STJ, já que a competência para decidir sobre questões constitucionais é exclusiva do STF.